Bate outra vez, com esperança meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim... Aí vem, cheio de ar. Opa, para, 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 que violão bonito, hein? Perceberam ali que ficou um pouquinho grave pra ela? Já já a gente vai falar sobre isso. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar... Boa, parou aqui. Perceberam aquele voltar muito aberto? Foi o voltar? Eu acho que foi o chorar muito aberto aqui. Abriu demais aqui o ar, tá vendo? Colocação de nota. Isso com exercício de canto, na aula de canto, né? Você vai fazendo aquelas rotinas, aqueles exercícios. E aos poucos isso vai encaixando. Você vai encaixando a sua voz no lugar certo. Vai buscando os harmônicos de cada vogal. Você vai encaixando. Por isso que é importante fazer os vocalizes sempre. De preferência, quem tá começando faz uma vez, duas vezes por semana. E quem é aluno do método MGC, do método Márcio Guerra de Canto, pode fazer até todo dia se quiser. Você pode estudar todo dia, onde você estiver, a hora que você quiser. Eu já falei isso aqui, melhor que isso não tem. Você pode estudar a hora que você precisar estudar. Agora, é importante criar uma rotina sim, né? Você quer fazer todo dia? Faz todo dia. Faz cinco vezes por semana? Ou faz dia sim, dia não? É importante você ter uma rotina pra você ir colocando aos poucos a sua voz toda. Encaixando toda a sua voz no lugar correto. Com os exercícios do método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. O link tá aqui embaixo na descrição. Já fiz o meu jabá. Vamos seguir. Aqui, por exemplo, nesse arranjo, eu teria feito ao contrário. Eu teria colocado a Collins pra fazer a primeira parte e a Charlotte pra fazer a segunda. Por quê? Porque ficou muito grave pra ela. Mas pra outra voz não tá. Interessante aqui, nós temos uma tecidura de um jeito e um timbre de outro jeito. Isso é legal. E uma afinação também. Temos três características aqui. Timbre, a tecidura, que são classificações vocais. E a afinação, né? Que é uma parte dos parâmetros da música. Não tem como fugir disso. A afinação é uma parte importante da música. Assim como a tinta é importante pra um pintor, a afinação é importante pra música. Vamos voltar aqui esse pedacinho. Aqui, ó. Poderia ter feito ao contrário aqui, ó. Agora, ó. Tá grave pra ela. Mas pra Collins não. Vai ver até elas trocaram. Agora pensando aqui, eu tô chamando ela de Collins, né? É Collins. De repente, elas até trocaram, fizeram dessa forma. Porque a Collins não consegue fazer esse grave. Pode ser também. Não sei. Aí teria que ouvir tudo, né? Teria que ouvir as duas cantando a música inteira. Pra entender por que elas criaram essa troca, assim, repentina de uma frase só. Pode ter sido por causa disso. Porque tava muito grave. Agora, já já vou falar de afinação, tecidura e timbre. Eu acho que a letra não é essa. Tô junto essa letra. Bateu a afinação. Eu acho que a letra é quem sabe sonhar mais meus sonhos. Eu tenho até como ver isso aqui agora, mas eu não quero ver. Eu quero bater esse papo com vocês, né? Ter essa conversa virtual através dos comentários. Eu acho que a letra é quem sabe sonhar mais meus sonhos. Me corrijam se ela estiver certa e eu estiver errado. Deixa aqui embaixo seu comentário. Mas eu acho que é isso. E quem sabe sonhar mais meus sonhos. Quem sabe sonhar mais meus sonhos. Aí, ó. Bateu a afinação. Legal, hein? Ah, que bonitinha. Elas são carinhosas, né? Uma é carinhosa com a outra. É muito legal esse carinho que uma tem pela outra. Então, deixa eu falar aqui, ó. Letícia Collin. Timbre mais agudo. Não quer dizer que a nota é mais aguda. Mas o timbre dela é um timbre mais agudo. Um timbre um pouquinho mais claro. E aqui a gente percebe bem, as duas cantando na mesma música, na mesma melodia. Que uma tem um timbre mais claro e a outra tem um timbre um pouquinho mais fechado, mais escuro. Letícia Collin, um timbre mais claro. Sophie Charlotte, um timbre um pouquinho mais escuro. Letícia Collin, com uma afinação menos precisa. Sophie Charlotte, com uma afinação mais precisa. Letícia Collin, dentro da sua tessitura. Sophie Charlotte, saindo um pouco da sua tessitura e entrando na extensão vocal aqui no grave, onde aparece esse som de ar. E no caso de uma aula de canto, o que se pode fazer? A primeira coisa que se faz é mexer na tonalidade. Mas como são duas cantoras, pode ser que você mexa na tonalidade para favorecer uma e prejudique a outra. Pode ser. E são as hipóteses. São coisas que a gente tem que pensar quando a gente está montando um arranjo para uma música. Quando a gente está buscando a melhor tonalidade para as duas cantoras. De repente, essa divisão de voz que elas fizeram, a divisão que eu falo, não é divisão de duas vozes não. A divisão de você canta essa parte e eu canto essa. De repente, elas sentaram juntas para ensaiar, estudaram a letra, estudaram a melodia para poder chegar a essa conclusão de que essa era a melhor forma de fazer essa canção. E isso também faz parte do estudo do canto. Na minha aula de canto presencial, quando eu dava aula de canto presencial, a gente fazia mais ou menos meia hora de aula. Ali meia hora, 35, 40 minutos, o tempo que precisasse para fazer os exercícios de canto. E logo em seguida, o tempo restante de uma hora de aula era estudo de repertório. Era exatamente isso aqui. Colocar a música no tom certo, mexer na melodia se precisar mexer, anotar as coisas que ainda não estão muito precisas e encaixar. E aí vem os exercícios específicos para aquela partezinha para encaixar a voz naquele lugar. E assim a gente vai construindo a apresentação, vai construindo o repertório e a apresentação de cada música. E realmente é muito bonito ver essas duas juntas. Ah, tem um vídeo aqui maior, um vídeo grande com... só tem 30 segundos. Vamos ver, a imagem está melhor, né? Ó, o som cheio aqui. Viu que eu falei do grave? E quem sabe sonhavas meus sonhos por mim Balançou! É legal ver isso aqui? É legal ver isso aqui porque são duas vozes boas que precisam de ajustes. Pequenos ajustes, lembrando que elas não cantam todo dia. Pelo menos eu não as conheço como cantoras profissionais. Eu conheço as duas como atrizes que cantam e cantam bem. Mas só cantar bem não adianta, porque não é todo dia que você está com a voz boa. Uma coisa é você cantar numa apresentação como essa uma vez ou outra. Outra coisa é fazer disso uma profissão e cantar todo dia. Para isso você precisa ter uma manutenção da sua voz. Ainda mais para quem é atriz, no caso das duas, que falam muito, né? Tem muito texto, tem muita coisa para falar. E pior ainda se for uma atriz de teatro. Por que eu estou falando isso? Vocês não têm ideia do que é você entrar para fazer um texto num teatro com o maior cheiro de poeira. Com aquele cheiro de mofo. Enfim, essa é a vida como ela é. É a vida prática de quem atua e canta. Sophie Charlotte e Letícia Collin. Que dupla, hein? Que dupla, que elegância, que coisa linda. Espero ouvi-las mais vezes cantando juntas. Você já ouviu as outras duas músicas que eu fiz aqui no canal com a Sophie Charlotte e com a Letícia Collin? As duas cantando separadas? A Letícia cantando com a Ivete Sangalo e a Sophie Charlotte cantando sozinha uma música da Gal. Aliás, o filme saiu. Já saiu há algum tempo, mas só agora chegou aqui para mim. E eu estou doido para assistir esse filme. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Forte abraço.